JENTE! É UMA MENO! Oh, gente! Boa! Eu tô em outro, eu tô unico... É UMA MENO! Não gostei, não gostei! Peraí, pô! Recarregando! Peraí, pô! Recarregando! Não caga eu nem lixo! Não é aquele Yu-Gi-Oh! Duels lá, não é? Duos! Não sei! Esse é da hora, mano! É essa! Não, mano! Tem um Yu-Gi-Oh! Tem um Yu-Gi-Oh! Tem até o Yu-Gi-Oh! Tem até o Yu-Gi-Oh! Tem até o Yu-Gi-Oh! E deus-Tel-San-San-San-San-San. Esses caras, mano Esses caras estão por aqui, mano O Astario joga a bike, né Astario? É, então É um a menos Tomou, G Tá vindo baixo time, baixo Ah, Guilherme Peguei um candango aqui Não, só o jato Tinha visto Uma cera da porra, mano Caraca, rasga, mano Nossa, gotticoca é bom demais, mano Tá vindo baixo O cara aqui, mano. E é o carrinho. Tomou, Gi. 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 Tomou, Gi.